Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Feliz és tu se temes o Senhor E trilham os seus caminhos Do trabalho de tuas mãos has de viver Será feliz, tudo irá bem Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor